Os Orlac fora de Contexto 2 O pai está a falar com um menino e tem um problema cerebral O pai está a falar com um menino e tem um maluco da cabeça Comeram a mãe? Comeram também? Comeram também? Não disparam uma bala, pá Eica puta! Está bem? É assim, Os Orlac? O velho, o cu é um extra Não, não é O cu é como um estádio de futebol É melhor que seja bonito Mas o que conta são os acessos Foda-se Olha a fronteira da outra vez Mano, eu estou maluco, eu estou maluco, pá Eu vou ficar maluco, pá Ai, caralho Capu de lixo Não, não, não Não Estou burro, mano Estou burro, estou burro Estou burro Estou burro Estou burro, mano Que não vale a pena Sequer te explicar, ok? Tu ficaste AFK Para o bote do cão Não consigo perceber como é que um gajo pode ser tão estúpido a nível 10, mano Mano, desculpa Mano, a única explicação é ter chumbado no oitavo ano Estou burro aqui na varanda Um amigo meu que é homossexual Que é o Joel Ele assim Então, o que é que aconteceu? Epá, eu estava na varanda a fumar um cigarro à noite Olhei E ele diz-me assim Olha, uma estrela cadente E eu Onde? E pimba Começou-me a chupar a p... Tonis, isso não existe Vocês estão a ter algum problema cerebral? Estou a morrer atrás das paredes Da censura Da censura do... Deve ser a ser o rake, mano Opá FODE A TICTOPLAC 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 Ai, que horror Oh, mano O que é que eu estou a ver? Um gajo tenha God no nick, mano Não pode ter uma p... Com mais de 10 centímetros EMOTIONAL TAMMACH Eia do nada Outra forma Outra forma Outra forma Outra forma Outra forma Foda só Ai, a cacaputa Que tem calma, azor Foda-se É 1v5? Falta o robo, Inga Eu sei, eu sei Vai levar, vai levar Vai levar Foda-se É, caralho Foda-se Olha o gajo Olha o gajo XIIIIII Eu podia tentar chamar o tocas Eu podia tentar chamar o tocas Isso é o que tu achas, mano É que tu comes as gajas E o caralho Uma gaja quando tu a comes Ela já sabia que ia ser comida E acredita Porque se tiveres tu a comer E ela decidir que não come mais Tu não comes mais É ela que decide Tu não penses que mandas, mano Ainda pior Se ela depois quiser dizer Ah, ah, comeste e comeste mal Ela vai dizer que comeste mal Vai dizer à frente dos teus amigos A toda a gente que tu conheces Ih, foda-se Sabe o que vai acontecer Vais-te foda-se Pois Não foda-se, mano Bate punhetas É melhor Ou não Sei lá Faz o que quiseres, bro Levas-te a comer a sonda Tem smoke, tem smoke Tem smoke Tem smoke Tem smoke Tem smoke Tem smoke Já tens o que, Zorlac? Será que tens smoke sete vezes? Tens smoke Tens smoke Tu vai, tu foda-se Não, não Apá, caralho Olha para o tal móvel Outra vez a gaja E eu fui para a casa de banho Atendo o telefone Digo-lhe assim Tô, tô Tás aí E ela Tô E ela se flipa E eu Tô, flipa Então E ela Ah, olha, olá Estava mesmo cheio de vontade de te ligar Não estava a arranjar com confiança para te ligar Não sei o que Foi a única coisa que ela te disse E eu Então peraí Dá-me só um segundo Cheguei ao autocolismo Puxei o autocolismo Porque no telefone disse Ainda estás aí? E ela Tô É que eu acabei de puxar o autocolismo Se eu for buscar um xilofone Começar a tocar xilofone capi Conta como nudez artístico ou não? Ah, é válido É válido, é válido Está-me a tentar perceber onde foi Já, já, já Que é esta merda, cara? Estou a jogar com um pato Falta o último, defalta o último Ao pé do... Olha, matou-se, mano Matou-se Então mata-te para mim, caralho Fala toda a xita Se eu boto do caralho Mandar-se bloco para a xita Pelo menos, pá Caralho, pá Calma-se, olha lá Toca um baixinho Uma guitarrinha, bro Foda-se Tão bonita que está a Marte Hoje vê-se muito bem Marte no céu E tu olhas para Marte E o gajo está-te a fazer um bró Isso não existe Ok? O gajo não te vai fazer um bró Tá vendo? Não te preocupes Não tenhas medo Ah, não, não, dependes Não, calma lá O quê? O gajo não te vai espar a pista Assim que tu te distraias Ok? Não tenhas medo Isto, aquilo não era um baixo? Parecia-me ser um baixo, bro Uma guitarra Uma guitarra Lá gai, lá gai, lá gai Ai, velho de Deus Oh, oh 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 Mas é para a puta que te pariu Estás-me a chamar hipócrita E o cara Foda-se Deves ter o quê? 14 anos? Mas é para a puta que te pariu, mano Agora tenho que fazer o quê? Tenho que ter a mesma opinião do que tu? Mano, ele é Ele diz, mano Ele diz, foda-se, é na galinha também Os orlac, foda-se Eu quero lançar Mano, foda-se Eu disse que era side lanes Está 11-2, bote do caralho Se ganharmos a faca, preciso que faça um tempo Tenho que vir para o copino, não limpei Oi, hã? Eh, 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 eh Pode matá-lo, não, não, não Não, 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 não Pega, também, também levas, foda-se Ah, tens que ir Também levas, caralho Ai, ai Os streamers de GTA Não foda-se, mano Portanto, mesmo O colhão ainda te vai fazer menos diferença Eu disse não Ok, já só que é isto Foi isto Que passo, o que é que é pra... Que puta, bro Este... Ele dropa uma bomba aqui O que é que eu te faça Só que um ponte É tipo diarreia, estás a ver? Foda-se Isto, isto acho que foi na brincadeira Que eles falaram, entretanto Acontece menos vezes Mas não deixa de ser merda Entendes? Qualquer dia Querem-me cortar os colhões Porque é mais aerodinâmico O quê? Agora, bro Passa mais ar também Rasgas um bocadinho Vai Aquilo dá-lhe assim O microfone do Zorlag Não se estraga, mano Caralho É que, mano, imagina Tens o Zorlag fora de contexto Mas a live dele já é fora de contexto Estás a ver, mano? Eu senti que estava a ver uma live dele Só Zorlag fora de contexto Podemos ver a chat Ele está a jogar LOL Ele está a jogar League of Legends Eu sou um streamer de CS Mas estou doente Logo tenho muita dificuldade A jogar CS hoje em dia Temos aqui um invade Do Thresh Vamos ver Olha assim Viram? Pronto Como vocês veem Oh velho, nunca tinha visto isto Na stream do João S O que é que aconteceu aqui? Mais alto O Zorlag fala bem lá baixo, mano Debruçam-se como estão aqui junto à parede Correto? Com a cabeça para a frente Aqui debruçados Quando chegarem cá atrás E se encostarem à parede de trás Certo? A solução para este problema É desatarem a correr para a frente Sem se mexerem Sem deixarem de estar debruçados Correr para a frente com o máximo Debruçados para quê? Mas eu se fizer essa merda Vou bater com os cordes na parede E o cara... Pá, pronto Mano, o que eu acho É que mal O que é que o Zorlag está a ensinar às crianças, mano? Ele acertou Eu vi ele acertar Melhor do que a mulher que tu tens Não a tenhas É natureza humana Acontece em várias áreas Não, não é natureza humana Rodrigo, eu vou-te dar ban E és um fia da p*** Um otário, ok? Começa a foder Gajas como deve ser Estão simples quanto isto, Rodrigo É a única coisa que eu te posso dizer Começa a foder Como deve ser E não arranja desculpas De ter cornes Ou andar a bater cores Ou a flertar com outras gajas Porque a razão é simples Ou ainda não fodes em condições Que parece ser claramente o caso Ou... O Cásio E precisas de andar a comer porcas Para te mentalizares Que consegues engatar gajas E digo-te já Comer porcas É o mesmo que matar botes No CS Não conta Posso estar de treco E tu não consegues Não, eu mano Que comparação foi? Não conta Posso estar de treco, mano? O que é, mano? A comparação do homem Ele estava a falar bem Ele estava a falar bem Ok Estás percebendo que o time está a fazer E adaptar-te És mau demais Tu és mau demais Para ser verdade, caralho És mau demais Para ser verdade, pá É só o que eu te digo E cala a puta boca Por amor de Deus, mano Meu, eu vou-me começar a passar convosco, caralho Mano, já alguma vez alguém Tipo, mandou o Zorlag para o caralho Tipo, mano Eu tinha medo, bro Eu não sei, mano Como é que nunca ninguém disse Mano, o Zorlag do nada Invoca, tipo, sei lá Mano, as 30 forças Do caralho, mano Foste o marido deste Para mandar o Zorlag para o caralho, mano Já, o Zorlag é tipo É o boss final, mano Para de baitar, que é um Para de baitar, que é um Foda, pá Não há uma montagem Que tenha primeiro, segundo e terceiro contacto Como deve ser Ok What the fuck é O que é que é esta merda, mano? Mano, foi grande flash, filho Eu estou não foi grande a flash Pois Oh, mano, lagou também Lagou, lagou Pá Foi tudo incrível Caga nisso Caga nisso Caga nisso Caga nisso Mano, dá-me o molo Caralho Ai, ó Mano, o Dentro do seu pescoço Puta que pariu Jump scare, mano Olha aí Mas eu não estava Bué, chill Não disse Caga nisso Caga nisso Eu estava Bué, tranquilo Mano, dá-me o molo Caralho Preciso do molo Para ganhar meio Oi, oi, oi A minha seboca Tomei Ai, caralho Ai, caralho Foda-se, pá Como é que eu falhei este tiro? Como? Queres chegar a esperar com todos os dias Caralho Posso te garantir What, mano? E digo-te assim Sabes porquê? Sabes porquê? Não sabes que é uma equipa? Porque nunca tiveste nenhuma, meu puto Mais um Olha lá, é no boneco, bro Ai, meu Deus Que a minha mira Eu acho que estava lá Obrigado, obrigado, Rodas Boa, boa Estás a olhar o cara Outra vez Ih, mano Para é que eu tenho que ouvir este rage, mano O cu outra vez, pá Estás a olhar para o meu cu outra vez, meu Eu lhe digo literalmente Olha Manda a flash E diz Agora Diz Flashei Agora Só quer isto, e eu Está bem, Zoro Está bem Ronda a seguir Flashei, a primeira Flashei, a segunda O quê? O berra boé, mano Um gate Opa Isto não dá, mano What the fuck O berra, mano Porque enterraste a puta da ronda toda E eu essa merda admito Mas risco Não te risco Eu bote merda Entendes o que eu estou a dizer? Tu que és um bote merda, pá Fica bem zangado, mano Não E tu vens daqui a jogar para quê? Ouve o que eu estou a dar calls E ouve Ouve O quê? Estás a falar para quem? Se é o otário do carajo Estás a falar para mim Estou a falar para ti Estou a falar para ti Vai tu, carajo Eres um otário do carajo Tu fazes as rondas E nem te percebes porquê, pá Agora não estás a discutir Discutiste dentro do jogo E agora vais Pou carajo Não, agora vais Pou carajo Marinho Ouve o que eu estou a dizer Eu não discuto quando eu vou buscar Vai com o carajo, mano O quê? O quê? Não se bucou outra vez o teu comido, mano Mano, ô puto Tu estás mesmo a trolar, carajo E Matumbinho Se chamas toda a gente burra Só porque fazes disto vida Achas que tens algum direito de insultar? Deves ser bem inteligente Vê-se logo pelo trabalho de merda que tens Seu cão Espero que a tua filha estude E que não seja uma autêntica burra como tu Ó Matumbinho Eu para um burro, mano Deve ganhar mais dinheiro Do que os teus pais juntos, mano Entendes, puto? Low blow Low blow Mas... É pá Portanto, é aquela coisa do... Low blow Cedido E não é muito... Difícil de perceber Que eu tenho tudo Menos um que é aí baixo Ok, mano Nem pela maneira como eu falo Nem pela maneira como eu penso Nem pela velocidade como eu penso Ou como eu falo Correto? Que é uma coisa que se calhar para ti É normal Certo? Pode ser só uma coisa de personalidade Mas não é, mano O verdinho da arma e a faquinha Tinho, tinho E ele a falar A mandar outro para o caralho Tinho, a faquinha, mano Tinho Fim Meu Deus Até no finzinho Olha lá aqui Ok, obrigado Fim Passei xe ti Passei xe ti, malta Passei xe ti Pá, malta Passei xe ti Malta, malta Venha um bico Eu vou passei xe ti Eu passei xe ti Eu tenho que ir Calma Ai, 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 ai Ai, velho, meu Deus O que é que eu estou a ver, mano O que é que eu estou a ver, maninho O que é que é esta merda, puto? What the f**k is going on, puto? Juro Mano, angu Cu O que é que ele está a fazer, mano? O que é que ele está a fazer, mano? O que é que ele está a fazer, mano? É, caralho, caralho Ai, 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 mano Caralhos vos f*****, pás Baitas de um filho da p*****, falam E aos horas lá, como é que tu um limiter no microfone, mano? Uma merda que tipo, não rebende com o micro... Se parece que o pessoal morre, mano O pessoal de ouvido, o pessoal de aparelho auditivo Primeiro, ok? Espera, anda Ui, ganha tiro, f***** Não joga nada? Pois não, uizinho Mas o meu gaj ainda é p*****, mano O gaj estava a 19 de hp Olha f***** é difuso à primeira, com uma mão apontada para o gajo da rampa a fazer uma barulheira do caralho, o gajo da rampa faz o periféreo que quer matar o centro de forma. Então vocês... Uh, gay! Dentro do gay de caralho! Uh, ele disse ali o gay? Não deu um jump sequer, olha. Uh, gay! Dentro do gay de caralho! Gay dentro do gay? Oh, mas fighting! Oh, puto, mata a caralho pra dar a bomba, caralho! Carinha dele! Uh, Stripa, fala, polícia. O Valor até uma mistura de CS e Apex? Ah, é? O Valor até é tipo um filho do CS e do Apex só que o filho saiu com um problema cerebral. Um gajo tem uma namorada, passa-se uma coisa qualquer. Ai, ai! Uma cona, logo, a primeira merda que tu vês é logo. Olha, pouco habituado a cona. Logo, velho, habituadíssimo a cona. Habituadíssimo, habitar natural, cona. Cona. Certo? Estive lá pra... Certo. Comecei muito cedo e nunca me faltou. Habitar natural, cona. Estás a ver? Fazer um... Vais fazer um coisa e tal do Discovery Channel. Aparece lá o outro. E agora, o animal, Zorlac. O Zorlac. O Zorlac. Foca aí, velho. Fazer o movimento, Zorlacaca. Fazer o movimento, Zorlacaca. Um treinador bruto, velho. Não. Porra. Não é o que eles precisam. É o que nós precisam. Um treinador português, velho. Eu acho que não. Um treinador que é um Jorge Jesus. Ok, já percebi. Um Jorge Jesus, caralho. Muito fixe, velho. Caralho, bro. Este canal é incrível, chato. Subscreveu este canal, mano. Que canal do caralho. Tchau, tchau.